Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como baixar arquivos do gerenciador de arquivos na hospedagem da Velox Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Então, para baixar arquivos pelo gerenciador de arquivos é realmente bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí da descrição. Já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos estar acessando a pasta onde está o arquivo que a gente deseja baixar. No meu caso, está dentro da public__html, então basta clicar nela para acessar. E dentro da pasta, basta você selecionar o arquivo que você deseja baixar. Caso você deseje baixar um único arquivo, basta selecionar e baixar. Porém, se você quiser baixar dois arquivos ou mais, aí você precisa estar compactando eles. No meu caso aqui, caso você queira baixar um arquivo, basta selecionar ele e clicar no botão superior, baixar. Automaticamente ele vai começar a baixar o arquivo. Porém, se você selecionar vários arquivos, o recomendado é que você compacte eles. Então, por exemplo, eu quero baixar a pasta Ascentes, o arquivo Contato e o arquivo em Construção. Então, basta você selecionar os arquivos desejados e na opção Compactar, clica na opção Arquivamento em Zip e clicar em Compress. Ele vai comprimir, você dá um Close e agora ele compactou os arquivos que a gente deseja baixar. Então, ele criou um novo arquivo com o nome do primeiro arquivo selecionado, .zip. E por final, basta clicar em Baixar. Após fazer esses arquivos, já são baixados para o seu computador e você já pode utilizá-los na sua máquina corretamente. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.